Rodou o VT, tá valendo! Olá Brasil, olá Provisão dos Solitários, eu me chamo Edenilson dos Santos, sou morador de Osasco, grande São Paulo, tenho 37 anos de idade e também de desafios. Bom, pra resumir minha história, meu próprio nascimento já foi um desafio, né? Eu nasci com uma deficiência visual bastante séria, né? Que agrava meu problema visual durante o dia e ameniza ele um pouco à noite. Mas, como na antiga Roma se enfrentava um leão por dia, eu ao longo dos meus 37 anos tive que encarar até 10 leões por dia. Já enfrentei vários tipos de problemas, só que eles pra mim também significam soluções, porque eu não desisto. Enquanto eu estiver vivo e tiver ar pra respirar, eu vou ser sempre assim, uma pessoa que acredita. E tô chegando nos Solitários pra valer, tô chegando porque eu quero ficar e vencer. E vão se preparando aí porque é o Edenilson aí, chegando e acreditando. Uma pergunta, Edenilson. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua vida? Ah, enfrentar os preconceitos, enfrentar as desigualdades e também algumas desigualdades, né? Mas, ao mesmo tempo, fui superando tudo, vou superando cada dia com alegria, dia após dia, sem desistir, porque é o principal. O que você fez pra superar os desafios da sua vida? Nada melhor do que viver um dia após o outro, é isso que eu procurei fazer na minha vida. E você pra fazer. Você tá pronto pra ir pros Solitários? Eu já me considero solitário. Muito bem, manda um abraço aí, Brasil, produção de Solitários. Brasil, eu amo você. Apesar de tudo, Brasil, eu amo você. Abraço, produção de Solitários. É isso aí, valeu! Vale!